Comunidade Cristã no Brasil, em Passa Quato, Minas Gerais Finalizou a pintura da Igreja Comunidade Cristã Cinso e branco por fora, cinso e branco por dentro Esse é o pintor, o nosso pintor, tá vindo, tá vindo, muito capuchoso, muito dedicado Muito brincalhão, hein? Olha lá, aqui é um bairro que é um pedacinho do céu Olha só, muito verde Ali tem uns animaizinhos, vaquinha Do Zequinha ali do sítio Qual é o meu amigo? Destacou bem o... Destacou bem a... Aqui a... O cinza e o branco aqui por lá de fora, por lá de dentro, por lá de dentro Música 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 Tudo, tudo em uma bênção. Só falta fazer, só falta fazer o restante dos bancos desse lado aqui. Mas ficou ótimo lá de fora. A irmã Silvana de Passa 4 em Minas Gerais está fazendo toda esta igreja do seu próprio recurso, seu próprio dinheiro do bolso, somente para ver o progresso do trabalho da obra de Deus. Este salão é da serva de Deus e ela não está cobrando nenhum centavos, somente fazendo a melhor forma para que a imandade possa congregar. Essa serva de Deus não atende o culto e nem pregue a palavra, mas está fazendo isso somente convidando todas as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. De tempo em tempo vem o nosso irmão ancião José Eustáquio para fazer o atendimento dessa igreja e também nosso irmão Diácono, nosso querido irmão Altair, também o nosso irmão José de Itaúna faz também o atendimento. Esses irmãos rodam 700 quilômetros para vir atender a obra, tudo do recurso do próprio bolso, fazendo a vontade de Deus sem ganhar nenhum centavo em troca. E tudo é finalizado. Meu Deus! Cinza com branco. Ó a licença com branco pra dentro. Ficou ótimo aqui, ó. Tô com branco. Passar a toaia tava como? Só pra pra praia!